E aí galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Se você está chegando nesse canal agora, meu nome é Alan e você está no Projeto Viver Motor Homes. Então nesse canal eu faço a montagem de Motor Homes. E nesse momento eu estou aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. E com o maior prazer eu venho fazer a abertura desse vídeo na frente desse monumento lindo aqui em Campo Grande. Olha só, estou aqui na Avenida Mato Grosso. E quem conhece um pouquinho mais o Alan aí sabe que eu sou um apaixonado por trens. E quando eu vi esse monumento aqui, eu tinha que vir aqui registrar e compartilhar isso no canal para eternizar esse momento. Isso aqui para mim é uma alegria imensa, eu nunca tinha visto uma maria fumaça de perto. Sei que tem algumas aí pelo Brasil sendo restauradas e tem alguns passeios. Mas esse monumento aqui é espetacularmente lindo. E quando eu vi esse monumento aqui, eu vi esse monumento aqui na Avenida Mato Grosso do Sul. E aí 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 Então é isso aí galera. Nesse canal eu faço a montagem de motorhomes. E o motorhome te proporciona isso daí, conhecer novos lugares, conhecer pessoas, fazer novas amizades. E é isso. Estou aqui trabalhando, construindo o motorhome. Estou lá de Birigui, no interior de São Paulo. E estou fazendo alguns projetos aqui em Campo Grande. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E você vai acompanhar aí a playlist da montagem do motorhome que eu estou fazendo aqui em Campo Grande. Então, bora para o vídeo. Bora continuar nos trabalhos de hoje. Vamos lá. Mostrar para vocês como ficou a caixa. Nós acabamos de apertar a caixa aqui. Vou entrar de baixo aqui. Olha só. Então aqui ficou protegido. Compensado de 18. Duas travessas. Bem forte. Ali Para fazer inspeção. E esse é o visual. E está bem alta do chão. Primeiro teste com o abastecimento de água. Olha aí. E aí, já está vindo água. Caixa cheia. Vamos fazer agora o teste de fogo. Como que vai se comportar. 330 litros de água. Aqui a impressão que a caixa ficou para baixo. Ou que está estranha, mas não é. Porque a lateral do ônibus aqui, ela sobe. A caixa está reta. Vamos lá. Vamos fazer um teste. Nem chacoalhou a caixa. Essa água que caiu é o excesso. Vamos fazer. E aí, você tem um teste de fogo. Nem mexe Mais um dia de trabalho se inicia Tiramos aqui a geladeira para fora Para liberar o espaço E também para converter o motor dela para 12 volts E agora eu vou entrar aqui com a parte hidráulica Iniciando com a instalação do aquecedor de passagem Bom pessoal, nós vamos instalar aqui O aquecedor de passagem da Lorenzetti 7 litros e meio É o aquecedor mais usado Para o meu projeto também, comprei ele Tem outras marcas aí no mercado Até vi uma marca aí em promoção Em 100 reais mais barato Mas a gente já conhece o produto que a gente mais instala Todo mundo já está com a receita do bolo pronta Então vamos usar o Lorenzetti mesmo Que aqui nós vamos ter um ótimo resultado com ele É o 7 litros e meio GLP Tá bom? Se você for comprar aí Vocês que estão iniciando Se aventurando aí também Nos seus sonhos, né? Então não compre o GL, tá? GL Ele não serve Tem que ser o GLP Que é o gás que a gente usa aí de botijão Já vi pessoas comprando errado aí Então nós vamos instalar aqui O aquecedor de passagem Lorenzetti GLP De 7 litros e meio É o que a gente sempre instala E é o que nunca dá problema E sempre atende a nossa necessidade Então vou fixar ele aqui E aí a água quente não vai ter perca nenhuma Porque ela já vai sair para dentro do banheiro E aqui já vai estar o monocomando O chuveiro já vai estar ali Então vai estar 100% de eficiência aí Sem perca de temperatura Deixa eu marcar aqui para curar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquecedor de passagem já está aqui fixado A mangueira de água quente e água fria já está no lugar Então eu estou usando aqui uma mangueira que é de alta pressão Ela é para 300 PSI E ela é para água e ar, essa mangueira Ela é uma mangueira muito boa E ela também vai aguentar a temperatura E agora eu vou instalar a bomba A bomba d'água E essa bomba d'água vai ficar no canto de lá Ela vai ficar aqui assim Vai ficar dentro daquele espaço e de lá vai mandar para cá Bom, mais um dia se inicia A bomba já está aqui no lugar dela, já instalada Então ela vai ficar aqui naquele ponto Aqui já fiz a ligação do sensor de nível da caixa Está tudo sujo aqui ainda A bomba é um negativo positivo, já está ligado, já fiz os testes Então Aqui vai para Aqui vai para o banheiro, para a pia Esse aqui vai lá para a cozinha E aqui água quente e fria para o banheiro Vamos continuar aqui E agora eu tenho que fazer a parte de dentro ali do banheiro, aquele acabamento Próximo passo agora é confeccionar aquela peça que vai na diagonal ali dentro do banheiro Onde vai ficar o registro monocomando Então fiz aqui o desenho certinho, onde eu vou embutindo a madeira Com a tupia vou fazer esse rebaixo E vocês vão acompanhar aí o processo E agora eu tenho que fazer esse rebaixo 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 Legenda Adriana Zanotto Olha aí turma, mais uma semana que se inicia Então deixei final de semana aí Essa peça secando aí no canto Colei ela com um PU E ela estava escurada secando Então aqui ficou o monocomando Em cima vai ficar aqui o chuveiro Em algum ponto E vai ficar dessa forma aí Lá embaixo já está a pia Que eu já estou definindo onde vai ser o furo E estou dando todo o acabamento aí E agora estou fazendo uma limpeza Que aqui tem alguns excessos né Como eu passei sem fita, sem nada Era só para colar mesmo Então alguns excessos de PU Estou limpando E aqui na parte inferior já está o ralo no lugar Está bem sujinho aí Já limpei umas três vezes Mas trabalhando não tem como Sempre fica sujeira Então olha aí como está ficando Todo calafetado com PU Fiz também esse trabalho na sexta-feira Hoje segunda-feira já está Bem grudado Bem coladinho E segunda-feira E Campo Grande começou extremamente gelada E agora está começando a chover Então o inverno chegou com força aqui em Campo Grande Bom então eu quero agradecer se você assistiu esse vídeo até aqui Se você gostou do vídeo Deixa um like Comenta Compartilha com os amigos E fala aí para nós o que você achou Deixa seu comentário aí Deixa sua crítica construtiva E o principal Você ainda não é inscrito no canal? O que você está esperando? Se inscreve Se inscreve aí E ajude a gente a crescer Beleza? Com o maior prazer que a gente está gravando esses vídeos para vocês Toda quinta e todo domingo tem vídeo novo no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau